Por que a sua ex ou seu ex te ignora quando você tenta reaproximar e retomar o contato? Talvez você esteja passando por isso e não entenda o que está passando na cabecinha daquela pessoa orgulhosa, difícil, que não quer dar o braço a torcer, que às vezes até responde uma coisa ou outra, mas tem o hábito de te ignorar e é por esse motivo que eu estou gravando o vídeo de hoje. Por isso, já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades, para você aprender tudo sobre relacionamento, sobre Reconquista, melhor versão, estratégia, para você também aprender como se curar e inverter aí esse jogo, essa situação na qual você está hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao Relove. O meu nome é Julie Cardoso, fundadora do Reconquiste o Amor e também especialista em Reconquista Amorosa, em relacionamentos e mentora de mentores, ajudando pessoas no mundo todo, compartilhando conhecimento, multiplicando a ajuda através do Love Mentors. Mas eu sei que se você está assistindo esse vídeo, é que provavelmente o seu ex ou a sua ex está ignorando as suas tentativas de diálogo, está ignorando o que você fala, o que você faz e você não sabe mais o que fazer para lidar com isso. E a primeira coisa que você precisa entender é por quê? Por que que aquela pessoa cabeça dura, aquele homem orgulhoso, aquela mulher do ego mega inflado está te ignorando, porque você está deixando essa pessoa confortável ao fazer isso. O que que isso significa? Cada vez que você insiste, que você manda mais mensagens, a pessoa ignora, você insiste novamente, a pessoa ignora e você liga e você vai atrás e você manda presente, manda 10 cartas, achando que a pessoa vai se convencer a voltar com você dessa forma. Você está ensinando a pessoa que te ignorar está tudo bem. Cada vez que você faz isso, você vai arrebaixando cada vez mais e a pessoa vai ficando cada vez mais no pedestal. E aí entra um ponto muito interessante, que normalmente isso acontece logo após o término. E aí você vem aqui, vai em vários canais, assiste lá sobre ter que fazer um afastamento, contato zero, e você começa a aplicar o contato zero. Você continua fazendo o contato zero enquanto está ok, enquanto continua postando várias indiretas nas redes sociais. Você continua mostrando para outra pessoa o quanto você está disponível e acessível para essa pessoa continuar te ignorando, mesmo que você finge que está lá fazendo contato zero e sofra com isso. Então adianta fazer contato zero dessa forma? Não adianta. Qual é a forma correta? Pegar uma pessoa que está te ignorando e fazer com que essa pessoa preste atenção em você, cuidando da sua melhor versão. E aí para você entender e não ficar subentendido, a melhor versão não é ir para a academia, cuidar apenas do corpo e vestir uma roupa nova, nem ficar postando nas redes sociais. Contato zero. É sumir das redes sociais, é não stalkear, é não ficar vendo por um perfil privado, por um fake, o que o ex ou a ex a gente fazer, vigiando todos os passos da pessoa. Não ficar indo nos lugares que a pessoa está para aparentemente parecer que foi um acaso você encontrar com essa pessoa, para essa pessoa continuar te ignorando. É você sumir. E durante esse período que você faz esse afastamento, esse contato zero, você vai cuidar interno e externamente de você. E isso é a melhor versão. Como que andam as suas emoções? Como é que andam os seus sonhos, os seus projetos? Quais são os seus sonhos e projetos? Será que você sabe? Ou o seu único projeto de vida agora é a reconquista? Como é que andam as suas ambições, os seus desejos? Como é que estão os seus bloqueios, os seus traumas? Quem você anda precisando perdoar do seu passado para que o seu futuro dê certo? Como é que andam as suas finanças, o seu trabalho, o seu comprometimento com você mesmo? Você não dorme, não come, só chora, espera pela pessoa, está ok, etc. E aí acha ruim da pessoa te ignorar, sendo que você está se ignorando todas as vezes que você se coloca nessa posição. Como que a outra pessoa vai te respeitar, enxergar o seu valor e querer estar com você se você não está fazendo isso por você mesmo? Por você mesma. Talvez pareça um pouco contraditório, mas para reconquistar o outro, você precisa reconquistar você primeiro. Para que você tenha admiração e pare de ser ignorado pelo outro, a sua vida precisa valer a pena para você, para depois valer a pena para o outro. Não adianta você tentar convencer uma pessoa. Você mostra, sem precisar nem usar palavras, de que você é a melhor opção, de que você evoluiu, mudou, amadureceu, de que você é mais confiante e seguro, de que você sabe o seu valor, você sabe quem você é, o que você quer e aonde você quer chegar. Quando você tem clareza disso e você trabalha o seu emocional, você aprende a gerenciar a sua ansiedade, o seu medo, as suas crises de insegurança. Quando você perdoa os seus pais, o seu passado, você cura a sua criança interior, você começa a se tornar a sua melhor versão. E automaticamente, você começa a ser mais alegre, mais seguro. Uma pessoa que sorri, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que interna e externamente brilha. E isso é como luz para a mariposa. Atrai as pessoas. Isso vai fazer aquela ex, aquele ex que te ignora, comece a prestar atenção em você. Comece a vir até você, a querer saber de você. Porque agora tem algo de valor interessante para admirar, para viver, para ver. Agora ela não é mais a sua prioridade, ele não é mais a sua prioridade. Você é a sua própria prioridade. E ali você ativa a curiosidade, o desconforto, o medo de perder no outro. Ali você faz aquela pessoa que antes te ignorava, agora quer saber a notícia sua. Agora te manda mensagem, agora pergunta para os amigos, familiares, o que aconteceu que você está tão diferente? Aí você tem uma estratégia montada para retomar realmente o contato com conversas interessantes que geram valor, com cumplicidade e respeito. Para você poder entrar numa fase de paquera e sedução e reconquistar. Vai conseguir fazer isso e parar de ser ignorado? Chorando, se lamentando, reclamando para Deus e todo mundo o quanto está sendo difícil que você não trabalha, não dorme, não come, sofre, emagreceu e está amíngua e fica sem dormir, com as olheiras enormes. E por favor, fala comigo e por que você não me responde? Será que você nunca vai me perdoar? O que eu te fiz para você me tratar assim? Eu mereço que você me trate igual a vítima. Ela vai continuar te ignorando e ele vai continuar te tratando como qualquer um. Então, se você quer que o seu ex ou a sua ex pare de te ignorar, pare de ignorar e negligenciar você mesmo. Monte uma estratégia, aprenda sobre relacionamentos, aprenda sobre gestão das emoções, aprenda sobre como construir uma vida extraordinária, um relacionamento extraordinário. Aonde que você pode aprender isso? Dentro do Relog Academy, da mentoria comigo, eu ensino. E existem vários mentores hoje no mercado que ensinam você a ter propósito, foco, disciplina, determinação, amor próprio, autocuidado, autoconhecimento. Porque quando eu pergunto a vários meus alunos quais são os seus sonhos e projetos, muitos nem sabem. Muitos falam, nossa, eu passei tanto tempo vivendo os sonhos e os projetos do outro que eu nem sei mais. Eu engavetei tudo que eu amava, que eu gostava. Nossa, tem 10 anos que eu não sei o que é surfar, jogar uma bola, que eu não sei o que é sair com as minhas amigas para a gente poder bater um papo, tomar um café, que eu não vejo minha família, que eu vou para uma praia, que eu estou querendo ir para a praia faz tanto tempo. Ai, queria abrir um negócio, aprender algo novo, viajar para fora do país, fazer um Eurotrip. E eu não faço isso, porque eu estou esperando a outra pessoa voltar para a minha vida. Enquanto a pessoa está lá vivendo a vida dela. Óbvio que a pessoa vai te ignorar, porque você está agindo como alguém insignificante na vida dela. Alguém que não está agregando em nada e que não vai fazer muita diferença perder. Quer inverter as coisas? Você torna meu aluno, que eu tenho certeza que eu vou te ensinar como entrar na cabeça dessa pessoa e fazer com que essa pessoa queira estar com você. Essa semana eu vi uma situação muito parecida com um aluno meu, que a ex ignorava ele, tratava ele como qualquer um, e agora ela está pedindo para voltar. Ela está marcando encontro, ele está deixando ela para depois. Ele preferiu ir viajar, ele preferiu ter o tempo dele para fazer as coisas dele, para depois encontrar com ela, e ela está louca atrás dele. E ele até assustou, falou, nossa, eu não imaginei que a reconquista ia acontecer tão rápido. Eu falei, você mudou rápido. Você entendeu o jogo de se amar, e se valorizar, e se priorizar com estratégia para que ela entre em demanda e não você. Porque se ela tivesse te procurado e você tivesse ido correndo igual um cachorro atrás dela, ela estaria pisando em você ainda. E talvez seja isso que você está precisando aprender. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado desse vídeo e colocado um gostei. Mas antes de encerrar, fica aqui o meu convite para você reservar o seu atendimento e entrar no Relovo Academy para que você possa aprender tudo sobre relacionamento, autoconhecimento e reconquista. Para que você possa sair dessa inércia de sofrimento e construir um relacionamento duradouro. Vou deixar aqui na tela o telefone de contato da nossa equipe para você esclarecer suas dúvidas se você quiser agendar o seu atendimento. O link das formações sempre fica abaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Se você não conseguir encontrar ou por algum motivo, ou se tiver alguma dificuldade, pode deixar nos comentários que a gente manda os links para você também. E claro, tome decisões importantes hoje para que você possa ter uma vida extraordinária. Para que você possa construir um relacionamento de alto valor. Isso só depende de você, não depende de mim, não depende de outra pessoa. E eu espero do lado de cá que você aceite a nossa ajuda para poder viver o melhor dessa terra com a pessoa que você ama e como diz o meu marido, dominar o mundo. Vamos dominar o mundo juntos, espalhar amor e construir relacionamentos sólidos com respeito, com empatia e com cumplicidade. Com união. Para que famílias sejam restauradas, relacionamentos sejam mais duradouros e nós possamos mudar o mundo um casal por vez. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo enorme. Fica com Deus. Tchau, tchau.